Olá estudantes da primeira série, neste vídeo vamos falar sobre a resolução de equações do segundo grau utilizando Bhaskara. Muito bem, então bora lá comigo, olha só. Você lembra o que significa o zero de uma função? Como que podemos determinar o zero de uma função quadrática? Hum, como será que a gente pode fazer isso? Hum, será? Você lembra? Então olha aqui, né? Então o x ele é o zero ou a raiz, né? Então para a gente encontrar esse valor nós colocamos lá quando tem f de x igual a zero, isso mesmo. Aí nós vamos ter uma equação do segundo grau, né? Igualada a zero e nós podemos aplicar uma fórmula para calcular isso. Você lembra qual fórmula que é? Muito bem, é a fórmula de Bhaskara. Então para encontrar as raízes, né? Para resolver uma equação no segundo grau nós aplicamos a fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá. Então, e no gráfico também nós conseguimos identificar quem são essas raízes, tá? Então observe esse gráfico aqui com a professora, olha só. Se o gráfico, né, de uma função ele tem um ponto lá no eixo, né? Lá no eixo x, tá? Então perceba que aqui nós temos três pontos, né? O ponto A, zero, o ponto B, zero e o ponto C, zero. O que isso quer dizer? Que quando x for A, o y é zero. Quando x for B, o y é zero. E quando x for C, o y é zero. Então nós temos três pontinhos e esses pontinhos são as raízes desta função, tá bom? Neste gráfico aqui. Nesse caso, tem três, né? Então já não é uma função quadrática aqui, porque uma função quadrática tem, né, duas raízes, tá bom? Então, aqui a gente consegue identificar já no gráfico quando a gente tem ali esses pontinhos, né, que vão, que o gráfico vai cortar, né? Ele vai cortar, vai passar ali pelo eixo x, é o eixo horizontal, tá bom? E, então, A, B e C são raízes de F, tá? Então, olha só, só indicando ali, né, essas raízes para vocês, olha só. E, então, né, usando a fórmula, qual que é a fórmula, né? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A, C, né, divididos por 2A. Mas vocês sabiam que não foi o Bhaskara quem escreveu isso? Né, isso mesmo, não foi ele. Por que que não foi ele? Ele deu a entender, ele trouxe algumas ideias, algumas instruções, mas foi outra pessoa que foi lá e viu essas ideias e deu esse nome. Então, não foi ele que foi lá e atribuiu e encontrou isso, né, e publicou isso num artigo dizendo, né, ah, essa vai ser a fórmula de Bhaskara. Não, alguém seguiu as diretrizes, orientações e por isso colocou esse nome, tá bom? Então, olha só, e como que a gente calcula? Vamos calcular aqui os zeros dessa função? Então, primeiro a gente tem que encontrar o A, o B e o C. O A é menos 1, o B é 4 e o C é menos 5, isso mesmo, tá? Então, vamos calcular o delta. No lugar do B, nós vamos colocar, né, o 4, no lugar do A, o menos 1 e do C, o menos 5. Então, substituindo esses valores, vamos realizar essas operações. Nós vamos ter que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 4 vezes 1, vezes 5 é 20, né, fazendo a regrinha de sinais, menos 20. Então, o que que tem aqui, gente? Um delta negativo. Olha só, isso pode, professora, poder, pode, acontece, né? Mas, então, ele não possui raízes dentro dos reais, tá bom? Então, isso aí pode acontecer. Então, quando o delta for menor do que zero, a função, né, não possui raízes. Então, aqui a gente não tem raízes reais, tá? E isso aqui é uma dica bem importante aí para vocês memorizarem. Delta igual a zero, a função possui raízes iguais. Então, muita atenção, delta maior do que zero, a função, né, possui duas raízes distintas, tá? E a função, olha só, quando o delta for menor do que zero, a função não possui raízes reais, tá vendo só? Então, é isso mesmo, galera. Então, não possui ali essas raízes reais, tá bom? Então, muita atenção aí nesse caso, tá? Então, neste vídeo, nós falamos sobre o quê? Sobre a raiz de uma função, né, no caso quadrática. Espero que vocês tenham gostado e até breve.